Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a entrevista que Bolsonaro deu à revista Veja essa semana, e que, surpreendentemente, não ficou muito ruim, não, tá? Eu esperava que a Veja fosse bater mais no Bolsonaro. Bateram, lógico que bateram. Você acha que a Veja ia deixar barato esse tipo de coisa? É lógico que bateram no Bolsonaro. Mas até que bateram de leve, tá? Então vamos dar uma olhada nessa entrevista, porque tem algumas coisas interessantes que ele fala sobre o futuro político dele. A Michelle Bolsonaro também participou da entrevista, também respondeu algumas perguntas, né? Todos os dois muito injuriados com essa perseguição toda que estão sofrendo, que é evidente que estão sofrendo, né? Enfim, essa notícia foi sugerida por Padaria Bricks, onde só tem sonho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O Bolsonaro referiu-se a Lula como uma figura senil e ultrapassada. E está absolutamente certo. É exatamente o que eu penso de Lula. Antes de ser um cara ruim, um cara com ideias erradas e coisa e tal, antes de ser uma pessoa do mal, ou seja, uma pessoa que está querendo fazer coisas erradas com o país, antes disso, ele é um cara ultrapassado. Ele tem ideias que já eram antigas em 2003, mas agora, com a informação descentralizada e distribuída, ficaram ideias caquéticas de tão antigas, né? E, bom, isso foi isso que ele falou. Olha só, Lula está governando com fígado e sua única preocupação é dizer que pegou um país destruído. Pois é, mas vai ficar muito claro que o país estava indo bem e está agora sim sendo destruído pelo Lula, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui como é que foi a entrevista na Veja. Vocês sabem, a Veja tem essas entrevistas semanais. E ele fala que o início da entrevista é a repórter explicando a situação. E aí já viu, né? A repórter fala porque não... Olha só. Prevalece a convicção da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal que em algum momento, entre os fins das eleições e a posse do novo governo, houve uma movimentação de certos setores para criar condições para um golpe de Estado. Ou seja, eles já querem... Ah, sim, e prevalece também a desconfiança que Bolsonaro estaria por trás dessa trama. E as duas coisas eu acho que estão erradas. Primeiro porque... Não vou dizer que não teve ninguém que pensou em dar golpe. É lógico que teve. Eu mesmo vi muita gente falando em golpe, não sei o que lá e coisa e tal. O que eu estou dizendo é que não teve ninguém sério, entendeu? O que teve foi gente chateada com a eleição e gente inconformada com o resultado, falando em golpe e coisa e tal. Não teve, digamos, forças organizadas, estruturadas, querendo de fato fazer um golpe. Isso não houve. E também não vi nenhuma intenção de Bolsonaro de fazer isso, né? Então, assim, o que teve foi muita gente que embarcou nesse negócio e criou esse movimento de porta de quartel, que eu sempre disse desde o início que era errado. Deixei muito claro, porta de quartel, eu não vou protestar em porta de quartel, não faria uma coisa dessa, porque... Qual o simbolismo disso? Qual a ideia de você protestar na frente de quartel? O pessoal fala assim, não porque as forças armadas vão nos proteger. Porra, para com isso, cara. Força armada obedece o governo, não vai proteger ninguém, não tem essa não. O que o pessoal queria, muita gente ali queria, era um golpe mesmo, não tem o que dizer. Ah, mas não era golpista, só estava ali fazendo protesto e coisa e tal. Amigo, no momento que você faz um protesto na frente de um quartel, você já está meio que dando essa ideia de golpe, né? Então, achei errado isso, não participei desses processos, desses protestos em quartel. Mas, enfim, o que eles já começam colocando é isso, que havia uma tentativa de golpe. E é aquela história que eu falei para vocês, a esquerda vai tentar o tempo todo colar isso em Bolsonaro, porque é a única coisa que eles têm contra o cara. O cara fez um ótimo governo, com todas as condições adversas que tinha, fez um ótimo governo, entregou o cargo, terminou o governo, perdeu a eleição, entregou o cargo. Como que o pessoal consegue criar essa fantasia de golpe? Por que eles estão tão focados nisso? Porque eles precisam disso. Ficou claro para todo mundo que nunca teve ameaça à democracia com Bolsonaro. Bolsonaro sempre concorreu como um democrata, e ele deixou isso claro desde o início, né? E ele fala aqui também na entrevista que muitas vezes criticavam ele. E eu acredito nisso, porque me criticam também. Tem gente que acha que eu sou isentão porque eu não queria golpe. Não, se você não quer golpe, você é isentão. Que negócio, porra, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Golpe é outra coisa, porra. Golpe é fugir totalmente da lógica nisso daí, né? Enfim, eu me posicionei desde o início. O que eu pude fazer para ajudar Bolsonaro a se reeleger, eu fiz aquele negócio, né? Nas urnas não deu certo. Muito triste, fiquei muito chateado com isso. Agora daí, querer golpe? Não, não adianta, cara. Não é assim que funciona. Enfim, eles falam aqui da prisão do Cid, do Mauro César Cid, o que é um absurdo, porque, né, é o que ele fala aqui mesmo, que o que está havendo é uma perseguição, estão querendo achar alguma coisa contra ele. Ou seja, é basicamente o que eu falo nos meus vídeos aqui, né? Então, eles perguntam aqui para ela, né, o senhor prestou o terceiro depoimento à Polícia Federal nos últimos dois meses. Não é constrangedor para o ex-presidente? E ele falou, é verdade, o pessoal está vindo para cima de mim com lupa. Eu esperava perseguição, mas não dessa maneira, né? É, de fato, né? E na terça-feira eu nem tinha deixado o prédio da PF, ainda já tinha cópia do meu depoimento, já estava na televisão. Então, exatamente isso. E aquele negócio, eles não conseguem achar nada contra o Bolsonaro, aí o que eles veem com isso aí? Eles jogam na televisão para tentar abalar a imagem dele, né? Como se as pessoas que votam em Bolsonaro assistissem televisão, né? Não assiste, esquece. Esse barco aí já era, não está nem aí, né? Ele fala aqui, ó, quebraram os sigilos do coronel Cid, para quê? Para chegar até mim. E isso aqui é verdade, isso aqui foi um desrespeito do Alexandre de Moraes com a presidência da República enorme. Porque ele não atacou, ele não tinha motivos para suspeitar do Mauro Cid. Ele foi lá para chegar no Bolsonaro. Ele não estava perseguindo o Mauro Cid. Aliás, até hoje, continuam perseguindo o Mauro Cid para tentar atingir Bolsonaro. O que é um absurdo completo, totalmente fora do devido processo legal, né? Aí ele fala aqui, sobre o ex-ajudante que falsificou o certificado de vacinação, parecem nítidas. Aí ele fala aqui, é o que indica, alguém fez besteira. Ele não disse que foi o Mauro Cid. Não estou batendo o martelo. Da minha parte, não tem problema nenhum. Não precisava de vacina para entrar. A minha filha também não precisava de nada. Estão investigando essas fraudes em 2022, né? Agora, aí ele fala assim, ó. Ah, mas em 2021, alguém entrou no sistema usando o endereço lula.gmail. E esse cara pode ser ligado ao PT. Por que não estou investigando isso? Ele sabe disso, né? Ou seja, ele está colocando aqui bem óbvio como é que a investigação é totalmente direcionada a achar alguma coisa contra ele. No final das contas, todo mundo sabe que esse negócio de cartão de vacinação, ah, é um crime falsificar documento federal? É, é um crime falsificar documento federal. Qual é a pena? É menos de dois anos. Então, assim, é um crime que não dá nada. Porque também o que dá é além se você causar algum prejuízo nisso daí. A falsificação em si é coisa leve. Agora, aqui, por que investigaram o Mauro Cid e não investigaram o outro lado? Se a preocupação deles era realmente a falsidade, né? Mais uma vez, está claro que é uma phishing expedition. Estão buscando alguma coisa contra Bolsonaro. Aí ele fala aqui que não é próximo do Cid, que não teve nada, mas que gosta do Cid, que vê ele como um filho e coisa e tal. E que esse ataque que eles fizeram de quebrar o sigilo do Cid foi um ataque à presidência da república. E foi, com certeza foi. Olha a pergunta da entrevistadora. Existe a chance de aparecer algo comprometedor? E quando se fala em comprometedor, as pessoas logo pensam em dinheiro, em alguma coisa ilícita. Zero chance, não vai ter. Pois é. Aí ele fala que pode ter palavrão, tem conversas que envolvem segredos de Estado, esse tipo de coisa, né? Vamos ver como é que vai ser isso, né? Aí ele fala sobre articulações golpistas. Fala do cara atual do Ailton. É o que é o mais engraçado do mundo, né? Porque eu falei pra vocês, eu mostrei pra vocês qual foi a mensagem que o Ailton repassou. E a mensagem era justamente assim. Ah, não, tem um pessoal aqui querendo fazer protesto. Falaram que vão fazer protesto até o STF cair. KKKKK. Ou seja, o cara não estava levando a sério aquilo. E aí estão querendo tratar como se fosse uma tentativa de golpe. Porque aquilo tentou chegar no Bolsonaro para dizer que vai cair, que o Bolsonaro queria um golpe. Olha a loucura que esse pessoal está fazendo. O quanto eles estão desesperados para tentar achar alguma coisa para colocar no Bolsonaro. Porque não tem. Eles não conseguem, né? Com esse nível de escrutínio que o TSE tem feito, que o STF tem feito, qualquer um, meu amigo, eu acharia um monte de coisa de qualquer pessoa. Bolsonaro está muito bem de não terem achado até nada, nada pra ele até aqui, né? Aí fala que o ex-major trocou mensagens golpistas. Cara, mensagens golpistas. Ele reclamando que tinha gente falando que queria dar golpe no STF. Isso não é mensagem golpista. Isso é um aviso. Ou é uma advertência. Fica fora desse pessoal. Esse pessoal é maluco. Não é mensagem golpista. Só na cabeça da imprensa brasileira que eles têm essa visão, né? Enfim. E aqui que ele fala que desde o começo eu falei que temos que jogar dentro das quatro linhas. E muitos diziam, os caras lá já estão fora das quatro linhas há muito tempo. E em muitos casos estavam mesmo. Mas qual seria a consequência de se tomar uma medida de força? É o que eu falei pra vocês. Esse pessoal parece que não pensa nisso. Gente, um golpe de Estado, uma guerra civil, é uma coisa muito dura. Não é uma coisa pra levar levemente, não. Ah, não, vamos dar um golpe, não sei o que lá. Esse pessoal tá desmiolado. Eles não sabem o que é isso. E aí, poxa, ia ficar... Realmente, ia ser uma coisa... Ia destroçar o país completamente. Olha como é que o Bolsonaro tá muito mais bem alinhado com as coisas do que a maior parte dos bolsonaristas que ficam aí. Não, seu isentão. Você não quis golpe, seu isentão. Olha só, né? O país ia acabar mais rápido como uma Venezuela do que o PT conseguiria com a desgraça econômica. Porque, lógico, ia vir certamente sanções contra o Brasil. Evidente. Evidente que iria. Bom, então, tinha mesmo gente no entorno do senhor que acreditava na hipótese de golpe? Se tem alguém do meu conhecimento, não chegou. Falavam em tom de desabafo. Isso aqui faz sentido. É o que eu falo também. Muita gente falou nisso daí. Eu entendo que as pessoas estejam revoltadas, estejam chateadas. E muitas vezes falam coisas que, né, saem da bile, né, saem do fígado. O senhor tem receio de ser preso? Não há nenhum motivo pra isso. Mas é bom não esquecer o que aconteceu na Bolívia, né, que prenderam a Janine Anhas, né? Sem ela ter feito absolutamente nada errado. Acusaram ela, acusaram atos antidemocráticos. Que, olha só, não é o nome do processo do Xandão lá, né? Atos antidemocráticos. Pois é, você pode chamar qualquer coisa de atos antidemocráticos que você queira, né? Enfim. E, bom, pergunta aqui sobre a fraude nas urnas. Esse assunto é página virada. Acho ótimo. Espero que ele abandone isso o mais rápido possível, porque o mal já foi feito, tá? Já tem muito bolsonarista que acha que é não. Se for urna eletrônica, nem vou votar. Se é a eleição que vem, aí você já pronto, né? Já perdeu a eleição. Por quê? Se as pessoas que acreditam nele não vão votar porque acham que o sistema não funciona, aí ele perde de vez. Então, eu sempre falei que era uma roubada esse negócio, essa aposta de dizer que urna eletrônica tem problema e coisa e tal. Não leva a nada. Só piora a situação no final das contas. E o senhor parece que tá fugindo de polêmicas. Pô, eu não quero problemas, né? Faz sentido. A repórter tá doida pra ele falar alguma merda. Tá doida pra arrumar alguma confusão pra ele poder criticar ele, né? O senhor desconsidera a hipótese de ser declarado inelegível? E qual seria o argumento pra isso, né? E realmente, ele tá certo. O argumento que tem? O que eles têm pra declarar ele inelegível, né? Enfim, se bem que depois que caçaram o mandato do Deltan Dallagnol, né? Meio que por nada, né? Enfim, não dá pra saber mais nada, né? É aquele negócio. Olha só. O 8 de janeiro provou que as manifestações não eram apenas de senhoras com a bandeira do Brasil. Olha só o quão mal esses golpistas do dia 8 fizeram pra direita brasileira. O quão errado foi isso. Esse pessoal do quartel, esse pessoal do dia 8, o quanto eles atrapalharam ao invés de ajudar a coisa, né? Porque, não, até o dia 8, todas as manifestações que tiveram durante o governo Bolsonaro foram todas pacíficas. Nenhuma teve quebra-quebra, nenhuma teve enfrentamento, nenhuma teve nada. Aí foi só esse pessoal do quartel resolver organizar alguma coisa que deu a merda, né? Enfim, aí depois fala das joias, que é aquele monte de nada. Só a imprensa acha que tem alguma coisa aí. Fala dos pagamentos em dinheiro, que também não tem nada de mais. O pagamento em dinheiro era sacado da conta do Bolsonaro mesmo, então não tem nada de mais isso daqui. Aí insiste na questão das joias e coisa e tal. Enfim, em algum momento a Michele falou que, olha só, que talvez, se no meio do meu caminho, ela não pretende ser candidata, mas se no meio do meu caminho o coração arder, eu posso até vir a ser candidata a um cargo legislativo, né? Eu acho que é melhor mesmo. A Michele, ela ainda tem a prender esse traquejo político, isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu acho que uma posição no legislativo pra ela seria muito melhor pra começar a carreira mais adiante, quem sabe, né? Enfim, achei bacana a entrevista, nem bateu muito neles aqui, achei que a Veja ia bater mais. É lógico, tentaram tirar um monte de coisa, tentaram jogar ele contra o Cid, contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas do meu ver não conseguiram não, o Bolsonaro foi bem esperto, se safou muito bem aqui na entrevista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.